Achei cara, caralho, caralho, ele não corre abaixado não, também é foda né, mas dá Caralho, mano, parece ser o Madruga, né, Abominável Homem das Neves Aqui ó, Lady Dumitresco, caralho, Lady Dumitresco é a maior gata né, Atenas, Noiva Cadáver, o Van Halen E esse aqui ó, Mun-Ra, aí aqui em cima tem, ó Jesus Christ, tem o Jigsaw, Cadê o Jigsaw? Aqui é o Jigsaw, ó, ah não, é a Madruga Miranda mesmo, mas parece o Jigsaw de longe Aqui de longe assim parece o Jigsaw, ó, e ó, é muito Residente, mano, aí essa porra é Residente, cara Aí, esse game é Residente, cara Caralho, quando a mulherzinha que ele conheceu na rua, Periguete, morre ele chora né, mas a mulher dele morreu Não, não, é mó babauvo do Chris, não Chris, pode matar minha mulher, não tem nenhum problema não Chris humilha ele, cospe nele, dá na cara dele, não faz nada Acha que é dono dele, o Chris é dono dele O maluco frouxo da porra, cara Caralho, maluco, tá com a mão, acabou de perder um dedo, deu um soco na parede, cara Caralho, que pica, porra Ele tá sonhando, não é possível Não, mas às vezes... Ih, caralho Ih, o Bloodborne aí Caralho Caralho Caralho, é o Magneto, filha da puta Acabou o game, matou Acho que a gente continua com o Chris agora, né Acho que esse cara é o Chris, fantasiado, cara Cheio de poder assim, né Não, é cheio de poder, é a biológica, né E as minhas filhas fazem tanto, amigurando os vizinhos Além disso, eu posso assurar que você confere o Mordor de House de Mordor Minhas filhas e eu, a minha filha, vamos liberar Eu vou jogar, se eu quiser ver Ele está longe Você me... Don't you shut the fuck up! What? Where? Você me... Você vai se torcer com ele em privado? E onde está o divertido? Dê ele para mim. E eu vou colocar em um show que todos podem gostar. Oh, é tão goshe. O que nós nos preocupamos? O bêbado e o circo? O homem-Thing, a doença é assurado. Gak, gag. O homem-Thing é cortado no castelo. Blá, blá, blá. Eu ouvi todos os argumentos. Alguns de vocês foram menos persuasivos que outros, mas eu fiz a minha decisão. Heisenberg, o homem-Thing é em suas mãos. Mãe Miranda, eu tenho que protestar. Heisenberg é só um filho, e o seu devoção para você é questionável. Dê o meu amor e eu vou assinar ele está pronto. Shut your damn mouth! E não seja um louco! Você vai encontrar comida em algum lugar. Quiet agora, filho! Adults estão falando. Eu sou o filho? Você é o que está discutindo com a decisão Miranda. Você não teria que saber a responsabilidade se ela fosse abençada para ela. Oh, continue a gravar. Um dia, sua cabeça vai, na verdade, afetar seu ego. Fight, 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 fight! Não tenho que dizer amém? Silence! Minha decisão é final. Não haverá nada. Lembre-se de quando você veio. Aquele ali, corcunda de Notre Dame, é a mulher do West, do Resident Evil Revelation. E agora, deixe os jogos começar. Vamos ver o que acontece. 3, 2, 1... Showtime! Jesus Cristo! Isso é certo. Corre para sua vida. Muito bom, filho. Caralho, para mim era ele, esse bicho. Você ainda está vivo? Então, agora é hora para o lindo grande final de sua vida. Nada como o bicho americano frio americano. Caralho, é o McGyver, né? Cara, detalhe que a mulher dele que morreu, ele não está nem aí. A mulher dele, o Chris matou a mulher dele. Não, o Chris pode... Caralho! Olha isso aqui. Ele tem 4 braços, eu acho. Vai ver que ele é o Goro, né? Caralho, é muito mal feito. Puta que me pariu. Caralho, esse game saiu direto das páginas de Monteiro Lobato, cara. Caralho, a gente viu até o Cavalo de Fogo, mano. Olha o Castelão. Ih, caralho, vai aparecer Casimito. Puta que me pariu, não. Olha o pezão dele, cheio de gordura. Mata esse gordo, mata. Não pode. Eu achei que eu fosse chegar aqui nessa parte ia poder estourar a cabeça desse gordo, mas não posso. Caralho, essa porra... Novos itens? Já, cara? Essa porra é... É um sonho do Ethan, cara. É um sonho da Capcom. Sonho da Capcom. Essa mulher é maquiadona, né? Cara, ficou pregadão, mano. Cara, eu acho que esses caras estavam fazendo cara de medo, porque esses caras devem ter medo de mulher, né? Desce isso daí, Ethan. Rasga a mão mesmo, vai lá. É. Aí já não tem dedo mesmo? Mas tu vai atirar depois, filha da puta? Enfia a mão no fogo ali. Ah, joga essa porra aí que melhora. Olha, limpou já. Abriu a mão dele, mas... Com a faquinha dele. Uma tranca fácil de arrombar. Tá arromba, filha da puta. E ela nem pra adaptar. Agora, a Lady Doom 3, porque ela passou aqui, beleza, nessa porta. Mas e nessa aqui, filho? Com aquela raba dela. Ela não passa aqui nessa porra, não. Ela deve virar morceguinho também. Ela deve abaixar, assim, deve ficar aquele bundão preso, assim, balançando. Aí vem as filhas e empurra. Empurra o bundão dela. Com uma vilã dessa, eu não sei se fico com ou se fico com o bigorrilho ereto mané. É isso. Que deselegante. É, mas ela não quer te dar, né, filha? É igual aquela mulher gata que só te humilha. Caralho, 104 tiros, filha. Caralho. Nunca em nenhum residente isso aconteceu. É porque a pistola não mata. Aí tu tem 100 munição, mas a espingada que mata, tu só tem 4. Negadas. Dandora, Greta, Nadine, Camélia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Roselinda, Lina. Ah, o que é isso daí? Pegaram as mulher, porra do Insta, pra fazer sangues virgíneis. Chegou na hora, filho? Não tinha nenhuma virgem mais, né? Aí só... Só... Ah, ele foi negado geral. Onde você vai, pequeno? Pequeno. Sofone. Ah, Majors tem minha arma, não, cara. Você do cara estúpido! O que? O meu corpo está caindo! O meu corpo está caindo! Eu não sinto dor! Isso não pode ser! A demo do jogo me trouxe até o primeiro inimigo! Quem era essa mulher? Nem disse quem era! Já matou? Tudo bem! Uma das três filhas! Beleza! Mas nem falou quem era! Não sei nem o nome! Eu sei que não é a Cassandra! Caralho! O maluco ficou maneta! O que é isso cara? Sai mulher! Encaixa ai porra! Ah isso é zoação cara! Isso é sonho dele mesmo! O homem se enganou esse castelo! Bom cara! Tá muito óbvio assim pra mim que essa porra é um sonho! É um sonho! É o treinamento militar! É a arma biológica atingindo o cérebro do Ethan! Deve ser o Chris! Fazendo bullying! O Chris deve ter chegado pra visitar a Mia e ele! Aí caralho! Ah vou fazer um bullying aqui nele! Deu uma injeçãozinha nele e a porra da arma biológica tá no cérebro dele! Enquanto ele tá lá zoando! Tá pegando a Mia! E ele acha que o Chris é amigão dele! Não! Tá muito na cara de parro! Tá muito claro assim que é isso cara! Que é uma porra nesse estilo! E eu matei essa porra! Na demo! Nas demos né! Quer dizer! Eu acredito que seja isso né! Não tem como não fugir muito disso! Cara! Ele sniper! Fuzil! É roguelike essa porra! É CS! Se eu peguei essa porra! Deve ter que dar tiro aqui né! As vezes aquelas vampirinha não era nem inimigo né! O inimigo é o Van Helsing! A noiva cadáver! A mula sem cabeça! O Hulk dos anos 90! Puta que me pariu! Puta que me pariu! Caralho! É Bloodborne! O maluco é malabarista mané! Trabalhava no sinal! Eita! Pela caçando a Daniela! Eram elas! Mas aí! Começaram a fazer aqueles testes! Aí começaram a injetar mosca nela! Elas ficaram daquele jeito! Elas podiam se transformar em mosca! Toma na bunda! Caralho! Fiz um buraco na bunda do M3! Ainda bem que ela é retardada né! Eita! Ainda não deu na teta dela! Ah! Mas que eu não deu na teta dela! Cara! Tu é burro! Ah! 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 Não! Parece que você está fora. Eu vou destruir você! Você é um homem sucesso! Você é eu! Além da Miranda, você não vai me ajudar a ver. Eu vou destruir você! Ai, caralho! Eu vou abrir! Sai, caralho! Sai, porra! Prime! Doce! Dê-me! Não! Não! Volta! Não! Não tem uma vez em frente. Vá! Não! 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 Time to die! I'll eat you up, every last morsel! Grat! 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 Oh, darn it! You'll never see your rose again! Secure to your despair! Curse you! Caralho! A Lady do Mitrescu era o fera do last guardian era só ele falar que ela ia parar o demogorgon caralho, acabou a Lady Doom 3 agora? caralho, imagina a monique do resident evil data basic, ela tava doida com a Lady Doom 3, olha o que a Lady Doom 3 virou carcará, acabou a Lady Doom 3 cara, os caras fizeram a maior propaganda da Lady Doom 3 que ela virou pó, como diria a Nando Moura, olha o rabão da Lady Doom 3 que na verdade era isso